Boas meus amigos, mais uma vez estamos aqui para selecionar algumas ações para o estudo da semana que se inicia. Por isso já peço seu apoio através de um like, se não for inscrito, essa é a hora, pois nossas análises estão sendo bastante assertivas e logo teremos ainda mais conteúdo na área de membros que em breve estará disponível, onde teremos vídeos exclusivos com setup para análise técnica, evolução de carteira, operações com opções, grupos de Telegram e muito mais. Meu nome é Ricardo Bravo e te convido a me acompanhar nesse vídeo, então vem comigo. E já começamos direto aqui com a análise das ações de Vale, onde podemos ver que o pivô que nós comentamos em vídeos anteriores atingiu o alvo de 100% em 74,49. Podemos ver que o volume financeiro vem caindo, o que indica que este candle aqui, correspondente a este volume, pode ter sido um candle de exaustão. E agora o preço já tem dificuldade para subir. Provavelmente vai ocorrer um processo corretivo, conforme já falei em relação a Datacom, e vai ser acompanhado talvez com uma evasão de investidores que entraram no movimento apenas para surfar. Então podemos esperar que o preço já abra em um gap, onde ele possa vir a buscar a cabeça deste pivô aqui e para tentar dar uma continuidade de movimento. Enquanto isso, as médias estarão acompanhando este movimento, dando um suporte dinâmico, e vamos observar aí uma formação de um fundo ascendente para ter mais entradas após o rompimento deste topo aqui. Então teríamos que aguardar agora a finalização da Datacom para ver qual será o comportamento das ações de Vale. Atualmente não temos entrada. Os alvos que temos ainda correntes é o alvo aqui deste pivô até 77,11, e temos o alvo maior referente ao movimento de rompimento da zona de lateralização, que vai até 86,75, mas sendo mais provável 80,68. Vamos ficar de olho nas ações de Vale. E logo em seguida vamos para as análises das ações de Guedal, que encontraram um fundo aqui em outubro, mais ou menos na casa de R$10,00, e até a presente data já subiu cerca de 22%. E nesse movimento ela saiu de um canal de baixa, alinhando suas médias, ocorreu uma entrada de um grande volume financeiro, e o preço fez um pivô de alta alinhado com as médias móveis de R$9,00 e de R$20,00, no qual projetamos um movimento que atingiu no último pregão 161% da projeção de FIBO aos R$12,21. Temos agora na segunda-feira data com das ações de Guedal, onde será descontado do valor da ação cerca de R$0,93. Então podemos ver que a diferença vai fazer com que o preço venha a abrir num gap de baixa, mais ou menos nessa região aqui. Então teremos aí uma diferença em relação ao fechamento da cotação do dia 20. Então quem não está acostumado com esse movimento, saiba que as ações irão ser negociadas com um gap de baixa, e de certa forma dará entrada a novos investidores que não pegaram esse movimento de alta. Então vamos acompanhar aí qual vai ser a resposta das ações de Guedal após o ajuste. Depois vem transmissão paulista, que tivemos aqui um movimento bastante explosivo, após a notícia da Eletrobras, que não teria condições de venda do papel atualmente, e o preço veio aqui de certa forma lateralizando, esperando com que a média móvel de R$9 chegasse próximo para dar o momentum. A média chegou bem próximo e tivemos um baita aumento aqui das ações, 7% de alta, e agora tivemos logo em seguida um movimento de correção. Então se pegarmos aqui, deste candle aqui, da base até o topo, podemos ver que o movimento de Fibo, ele vem aqui fechando o preço exatamente na retração de 50%. Então eu acredito que venha novamente a fazer mais um candle nessa região aqui, onde ele pode perder a mínima, esperar com que a média de R$9 venha novamente dar o suporte dinâmico, a média de R$20 também vai chegar, aí o preço pode vir a formar um novo pivô no qual poderíamos estar projetando alvos. E acredito que venha realmente romper este pivô quando a transmissão paulista vier a anunciar os seus dividendos para o mês de dezembro. Então assim que tiver o anúncio de dividendos, acredito que seja um dividendo aí na casa dos 8%, numa paulada só, pode ser que se concretizar essa expectativa, as ações venham a buscar aí próximos a R$29, então vamos ficar de olho. Eu fiz um vídeo recente de Magazine Luiza, vou deixar aqui nos cards, mostrando o movimento que ela fez. Ela veio aqui desde um movimento infinito de queda, onde ela saiu da cotação de R$28, aos meados da pandemia, e veio caindo, 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 conseguindo estabilizar em alguns suportes, e achando um fundo aqui aparentemente final em R$1,30. A partir desse fundo aqui, ela construiu um pivô clássico com as médias alinhadas de R$9 e de R$20, e o rompimento desse pivô desencadeia alvos na faixa dos R$2,93, que deverá ser confluente com a média móvel de R$200. E a partir da chegada nessa média móvel de R$200, devemos esperar para ver se ela ganhará um momentum para tentar romper e buscar, talvez, a faixa de gap aqui na região de R$4,30, R$4,18. Quem sabe venha buscar essa região aqui. A gente opera sempre a favor da tendência. Então, atualmente, a tendência virou para alta, porém, essa média de R$200 aqui vai ser a principal resistência do preço. Se o preço conseguir romper, ele busca novos alvos. Se não, provavelmente, ele vai se lateralizar por um bom tempo. Então, essas seriam as projeções de Magazine Luiza. E temos aqui, novamente, as ações de CBA, CBAV3, que nós projetamos anteriormente um pivô no qual atingiu 100% do alvo. Havia uma expectativa do preço atingir aqui R$161, que seria confluente com a LTB inferior do canal, porém, o preço fez um movimento ao contrário, buscando aqui a LTB superior. Então, está sendo difícil, de certa forma, acertar esses movimentos no CBAV, que está se demonstrando bastante volátil. Só para vocês terem uma ideia, ela ativou, novamente, um pivô aqui, que seria referente a este movimento aqui, após a perda deste fundinho aqui, nesse candle. Então, poderíamos, inclusive, estar projetando alvos para baixo aqui na casa dos R$3,7. Porém, o preço vem aqui testar novamente essa LTB. Já fez um candle completamente volátil, porém, as médias apontam no sentido ascendente. E pode ser que o preço venha a buscar fazer um pivô aqui para tentar, talvez, romper de uma vez por todas essa LTB superior e buscar a média de R$200, que vai estar aqui descendente. Então, se ela vier a buscar essa média de R$200, pode ser que o preço se encontre nessa região aqui com ela aos R$5,00, mais ou menos. Mas tem que esperar, primeiro, o rompimento dessa LTB aqui, porque o preço vem respeitando aqui. Pode ver que, nos últimos toques, sempre o preço vem, pelo menos, até a faixa intermediária do canal. E aqui na faixa intermediária do canal, nessa região, teríamos aqui esse suporte, que parece que foi o fundo de Cebave. Vamos acompanhar. E, por último, temos aqui as ações de Petrobras, que ela, inclusive, ativou um pivô de baixa. Mas eu falei no vídeo anterior que este pivô de baixa, mesmo após ativar, teria uma sustentação logo abaixo, que seria essa LTA, que as ações estão já se segurando, essa linha de tendência de alta, que o preço não vem a perder de forma fácil. E, para ter assertividade nesse pivô de baixa, seria mais indicado o rompimento dessa LTA com o reteste de baixo para cima, para aí, sim, buscar os alvos desse pivô de baixa. Porém, todo esse movimento foi invalidado, e, ao contrário, Petrobras rompeu um topinho anterior. As médias encontram-se desalinhadas, porém, vem entrando um volume financeiro aqui. Então, os investidores, os institucionais, ainda estão bem otimistas em relação à ação. O petróleo vem sendo negociado em baixas cotações. Pode ocorrer o corte da OPEP, e isso desencadear uma alta de curto prazo. Então, talvez seja por isso que Petrobras vem se sustentando nessa faixa aqui. E, a partir deste movimento que ela fez, ela rompeu esse topinho aqui, que nos permite já projetar alvos para cima em Petrobras. Porém, há de se dizer que as médias, como eu falei, já estão ainda desalinhadas. Seria necessário, para dar maior sustentabilidade ao movimento, a inversão, a média de condução passando acima, e a média de tendência passando abaixo, mas apontando no sentido ascendente, para que as ações possam estar vindo buscar alvos aqui com suporte favorável, a favor da tendência que vem se encontrando no curto prazo. Então, vamos acompanhar aí as cotações do petróleo, e a tomada de ação da OPEP, se vai ter corte ou não, para que possamos estar projetando movimentos mais fiéis para Petrobras. Beleza, pessoal? Então, esta foi a análise para os ativos que acompanharemos durante essa semana. Se você tem algum deles em carteira, por favor, já se inscreva no canal. E se você tem alguma ação que gostaria que eu analisasse, deixe aí nos comentários, que farei com o maior prazer para vocês, meus inscritos e fiéis seguidores. Agora eu vou ficando por aqui, já desejo a todos uma excelente semana de pregão, e te vejo na próxima análise. Valeu, falou!